O Gato Torquato Era uma linda tarde em que o sol brilhava como nunca entre as árvores da praça. As crianças corriam e brincavam de um lado para o outro, subindo, saltando, escondendo-se e se agachando. Maria Dormioca esticava-se e a cada bocejo dizia Crianças, crianças, que sono, não corram tão rápido que eu não posso alcançá-las. Eu caio adormecida E Pedrinho, muito inquieto e ligeiro, lhe dizia Vamos, Maria! Você é tão dormioca! Você tem que ser mais rápida como eu, sempre apressadinho. Corro, salto, me escondo e apareço. Tudo em um segundo. Marcelino cantou, dançava um rock, Ramon vacaroso, uma valsa. Entre as folhas do outono que faziam redemoinhos, subiam e baixavam, se enroscavam com um pião e caíam com um tapete. Porém, de repente, um vento forte começou a soprar e soprou, soprou e soprou tanto que voaram chapéus, folhas, pétalas e papéis. Também as vozes das crianças desapareceram, ficaram mudos e em silêncio, sem gritos, sem bocejos, sem choro nem risadas, quietos como nunca. Que silêncio tão estranho! Temos um problema, pensaram todos. Porém, não puderam dizer, porque não tinham voz. Maria abriu a boca bocejando, mas não saiu nem o som. Pedrinho se apressou para ver se conseguia salvar um fiozinho de voz. Porém, não conseguiu nada. Nenhum. Nadinha. Marcelino e Ramon ficaram como estátuas, olhando-se. Saber o que dizer? Também não podiam dizer nada. E o silêncio era enorme. E sabe o que aconteceu? Apareceu o gato torquato com a solução. Bem, na verdade, com parte da solução. Olá, 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 respeitável público. Aqui está torquato, que resolve seus problemas. Uma louca ventania me deixou vozes para todos. Uma suave para Maria Dormioca, um bocejo para Pedrinho apressadinho, uma com gorjeio para Ramon, o vagaroso, e um vozeirão para Marcelo, o cantor. Eu sou o torquato e todos os problemas eu resolvo. E desapareceu pelo mesmo lugar de onde havia vindo, deixando todos, outra vez, com voz. Porém, com as vozes trocadas. Não, o bocejão é meu, dizia Maria Dormioca, mais acordada do que nunca. E a minha é ligeirinha, falou Pedrinho apressadinho. Eu quero o meu gorjeio, cantou Marcelino. E me devolva o meu vozeirão, disse Ramon, o vagaroso. Maria Dormioca, Pedrinho apressadinho, Marcelino, o cantor, e Ramon, o vagaroso, ficaram muito confusos com esta situação. E por isso, se penduraram e se esticaram até alcançar suas próprias vozes, que ainda andavam pelo ar. E assim, cada um com a sua voz, se despediu até o outro dia, esperando que não sobre mais vento na praça. E assim, cada um com a sua voz, se despediu até o outro dia.